Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. A partir do dia 10 de março, o Sistema Único de Saúde passará a oferecer vacina contra o vírus HPV para meninas entre 11 e 13 anos. Em Jundiaí, a vacinação acontecerá nas unidades básicas de saúde. Sobre este assunto, nós vamos entrevistar agora o ginecologista Rodrigo Camargo. Rodrigo, o que é o HPV e quais as doenças que este vírus causam? O HPV é o vírus da papilomatose humana, que é a mesma coisa que verruga. A princípio, ele causaria só verruga, mas já desde a década de 80, ele foi atrelado ao câncer ginecológico de colo uterino das mulheres e alguns outros cânceres genitais. Agora, doutor, essas doenças matam também? Isso. Se o câncer genital, ele progredir e avançar, a doença realmente pode matar. Atualmente, a prevenção é bem conhecida. São os exames de rotina que as mulheres fazem, conhecido como exame citopatológico ou exame de papanicolau, exame preventivo anual. A intenção da vacina é que com ela tanto se previnou as verrugas genitais, mas também o câncer ginecológico, mas isso com uma perspectiva de impacto para a população daqui 20 a 30 anos, ainda de longo prazo. Doutor, agora explica para o nosso ouvinte por que as meninas de 11 a 13 anos receberão a vacina. Por que é importante se vacinar nessa faixa etária? O que se prevê é que elas ainda não tenham iniciado as suas atividades sexuais e o governo deverá manter a população nessa faixa etária sempre vacinada daqui para frente. Então, com isso, ao longo dos anos, quando essas meninas crescerem, elas já estarão protegidas. Isso com impacto é de longo prazo. Elas teriam câncer lá na casa dos 25, 30, 35 anos de idade e então vacinadas elas estarão protegidas. Doutor, e essa vacina terá alguma reação? O índice de segurança de problema ligado à vacina é muito baixo. Você tem uma segurança grande e o índice de problema é muito baixo. É relativamente tranquilo. Não há o que temer, assim, se supera de forma, assim, muito, muito grande os riscos da vacinação. Então, é altamente recomendado que a população esteja vacinando. E quantas doses serão? Até onde eu tenho informação, duas doses. Então, tem a primeira vacina, que é a primeira dose, e a segunda também. E já vai ser agendada uma segunda dose, exato. Mais alguma informação que o senhor gostaria de acrescentar? Ah, eu acho que é uma postura super importante mesmo do governo. A gente, da classe médica, esperava que isso fosse feito. Então, é uma campanha que a classe médica toda apoia fortemente. Então, de parabéns aí pela atitude. Entrevistamos o ginecologista, o doutor Rodrigo Camargo, sobre a vacinação do HPV, que a partir do dia 10 de março, o Sistema de Saúde passará a oferecer a vacina contra o vírus do HPV para meninas entre 11 e 13 anos. Difusora Jovem Pansati. 67 anos de jornalismo e credibilidade. 68 anos de jornalismo e10². 68 anos de jornalismo eně100. 68 anos de jornalismo e oddsFigão.